Olá moçada que curte a net, hoje nós vamos mostrar como editar uma foto de câmera para 3x4, você modelar 3x4 para facilitar o trabalho. Você está vendo aí o blog Tapiúna Informa, este é o nosso blog, nós mesmo elaboramos, o elaboramos e se você quiser construir um desses é só entrar em contato conosco, nós damos uma força. Bom, vamos ao que interessa, vamos abrir aqui o Adobe Image Reader e vamos aqui trabalhar na nossa foto, como formatar uma foto, como acoplar, que são 8 fotografias, 3x4, vamos pegar aqui uma foto e vamos fazer. Primeiro, nós vamos aqui o CTRL N, CTRL N, aqui vai aparecer um que nós já criamos, um tamanho equivalente a uma 10x15, que é 1772 de pixel, 1181 pixel, vamos lá, 1772 de largura e 1181 de altura. Bom, aqui está, aqui a base que é a foto, agora vamos exportar aqui uma foto, vamos ver se a gente encontra uma fotozinha bacana aqui para nós trabalhar e mostrar como se modela, fazer aí uma 3x4. Bom, vamos pegar aqui desse garotinho, que é um filho de um amigo nosso, bom, ele já está aqui, né, a foto já está aqui, agora vamos recortar esta foto, vamos recortar que ela fique no modelo de 3x4, vamos ver mais ou menos aqui assim, peraí, aqui, é, eu creio que aqui esteja bom, né, ele é um garotinho pequeno. Aqui está bom, é só clicar aqui fora, pronto, a foto já está recortada aí no modelo de 3x4, a gente vai arrastar ela agora para esse campo branco, aonde ela está, vamos posicionar ela aqui e vamos colar, aliás copiar, né, vamos copiar, eu uso o CTRL J por 7x, que aí ele fica copiado, aí aqui é só fazer isso, o Photoshop, o Adobe Header, né, ele mesmo se encarrega de acoplar aqui, é, mais ou menos, mais ou menos, não, aliás aqui é bem, é, centralizada, né, o mouse aqui está com probleminha, mas dá tudo certo. Pronto, aqui já tem as 8 fotos, né, que a gente copiou, aqui, ó, aqui eu vou puxar a outra para cá, vou puxar para cá, e assim, nós vamos montando aqui a nossa cartelinha, que é 10x15, aqui no Adobe. Falta mais essa aqui, pronto, agora, nós vamos, uma vez pronto, nós vamos salvar esse trabalho, então, nós vamos salvar aqui, exportar, exportar para quadro de animação, quadro de animação de arquivo, vamos salvar aqui em JPEG, que é o formato aí, que se usa mais, né, que é o que é aceito, e vamos colocar o nome aqui na foto, pronto, vamos botar aqui, modelo, né, um modelo, só para a gente identificar depois, e clicar em OK, e pronto, né, a foto já está lá em meus documentos, lá no pronto de ser revelado, aí a cartelinha tamanho 10x15, com 8 fotografias, 3x4, vamos ver aqui, o computador está meio lento, mas ela já deve estar aqui, né, vamos ver aonde é que, onde está o nosso projeto, está aqui, pronto, aqui já está o nosso trabalho, então, é mais ou menos assim, espero ter ajudado em alguma coisa, como formar essa cartelinha, com 8 fotografias, 3x4, aí no ponto de revelar, um abraço.